E já que estamos falando em educação, agora é época de volta às aulas e com elas aumentam os gastos com material escolar, uniformes e matrículas. E para evitar abusos, o consumidor deve ficar atento aos seus direitos. A Jayce já comprou quase todo o material para a volta às aulas dos filhos. Ela fica muito atenta à lista enviada pela escola, não só para evitar abusos, mas também para garantir melhores preços. E eu aproveitei bastante, aproveitei as promoções, a gente compra um pouquinho antes, porque os preços sobem nessa época, misteriosamente. Então eu costumo comprar em dezembro, antes ainda de janeiro e está tudo ok. O Hélio, dono desta papelaria em Brasília, disse que é comum as escolas exagerarem nos pedidos. Às vezes tem alguns itens que eles pedem quantidade que a gente vê que o aluno não vai usar aquilo durante o ano. Na hora da compra, os pais ou responsáveis devem observar alguns direitos garantidos no Código de Defesa do Consumidor. A escola não pode exigir produtos de uso coletivo, como os de higiene e de limpeza. Também é proibido indicar marcas ou lojas específicas para o material, ou que os produtos sejam comprados na própria instituição de ensino, o que configura a venda casada. A exceção é apenas para as apostilas pedagógicas próprias, que não são vendidas no comércio. Os pais podem ainda reaproveitar livros usados, desde que o conteúdo esteja atual. É importante que o consumidor guarde todos os comprovantes da compra, seja presencial ou pela internet. Quem tiver algum direito violado deve procurar o PROCON mais próximo. O órgão atua como uma ponte entre o consumidor e o fornecedor para resolver os conflitos. E o governo federal oferece mais uma alternativa. É recomendável que os pais sempre se atentem a todos os itens que são solicitados. E caso necessitem fazer alguma consulta, procurem o site www.defesadoconsumidor.gov.br. Lá, o site da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, há uma lista disponibilizada pela Senacom, em que todos os itens necessários e proibidos são disponíveis para verificação. Legenda por Sônia Ruberti